Builderall Video Hosting. Você sabe o que é? Bem, eu vou mostrar aqui para vocês como agora você tem a facilidade de fazer o upload de vídeos direto na plataforma Builderall para facilitar muito mais os seus trabalhos. Eu sou a Erika Matos e eu vou mostrar aqui para você que dentro da plataforma, junto com todas as outras ferramentas que eu já tenho por conta do plano que eu adquiri, eu agora também tenho essa belezura aqui comigo, Builderall Video Hosting. Isso é muito legal. Então, bora te mostrar como é que acontece. Aqui, para facilitar a nossa vida, eu já estou com essa ferramenta aqui mostrando, né? E para você acessar ela, você clica em entrar. Para facilitar a questão de internet, eu já deixei aberta aqui a ferramenta, tá? Então, se eu clicasse aqui em voltar para o Office, eu voltaria para essa página, mas para a gente não perder tempo com a internet, estamos aqui então. Então, uma vez na ferramenta, você clica em adicionar novo vídeo, você identifica, dá um nome para esse vídeo para você poder localizar ele depois e clica aqui nessa setinha para fazer o upload do vídeo, tá? Ou arrasta o que for mais fácil, mas você clica aqui caso ele esteja dentro do seu computador, tá? Aí, depois que o vídeo subiu, você clica em OK e tá feito. O seu vídeo virá para cá. Eu já subi um vídeo aqui, em uma aula que eu fiz, falando sobre o Google Search Console. Então, eu já deixei o vídeo aqui para facilitar a nossa vida. E eu vou mostrar para vocês aqui o que aconteceria se eu colocasse o vídeo e precisasse fazer alguma alteração. Então, eu clico aqui e edito as informações do vídeo aqui, ok? O nome do vídeo, né? Se vai ter contagem regressiva ou não, né? Essas informações. E se quisesse, poderia clicar aqui para ter um preview do vídeo também. E o que é que eu faço agora, Erika? A gente faz o seguinte. Uma vez que o vídeo já está aqui no Builder All Video Hosting, você vai utilizar esse vídeo dentro da própria plataforma em uma página que você esteja promovendo, executando, ela fazendo, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês uma página que eu já preparei aqui, bonitinha, né? Onde a forma que eu vou inserir esse vídeo é utilizando o elemento iFrame. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou clicar aqui do lado, nessa setinha. Vou na opção Adicionar, Elementos. Em Adicionar, Elementos, todos os elementos que fazem parte da plataforma e muita coisa que vem sempre por aí, estão aqui disponíveis, tá? Então, eu localizo o iFrame. Clico sobre iFrame. Vai aparecer aqui a opção. Deixa eu deletar até esse aqui para poder mostrar bonito para vocês como é que acontece. Vou voltar aqui, então. Clica aqui. Fui em Elementos. Cliquei em iFrame, abri o iFrame, clico sobre o item, arrasto ele para cá, vou fechar aqui, seleciono o espaço do iFrame e vou aumentar o tamanho dele. Clico aqui nesses ícones de centralizar elemento e o iFrame está centralizado. Perceberam? Para eu colocar o vídeo do Video Hosting dentro da página, é necessário que seja pelo elemento iFrame. Então, eu coloquei o elemento iFrame aqui e eu vou agora para a parte muito legal que é a que mais nos interessa. Colocar esse vídeo dentro da página. Então, vamos lá. Eu vou clicar aqui em editar elemento, vou puxar isso aqui para cima. E você vê que aqui em configurações gerais, nós temos a opção de colocar incorporar por URL ou incorporar documento. Eu vou mostrar para vocês agora o que é isso. Eu vou voltar aqui no vídeo. E aqui, nesse vídeo que eu subi nessas duas aspinhas aqui, tem o código embed. Eu vou clicar sobre ele e tenho as duas opções que mostramos lá, que é com o link e com o código, tá? Se eu pegar e copiar esse item aqui, link, e colocá-la na página, o formato que tiver aqui em cima, de as configurações, vamos dizer assim, que estiver aqui em cima, são exatamente as mesmas que vão para lá. Ou seja, um vídeo com autoplay, um vídeo com contagem regressiva e um vídeo exibindo controles. Mas aí você pensa, como é que eu faço? Eu deixo, eu tiro, o que eu faço com isso aqui? Tudo depende da sua página e o que o vídeo está dizendo. Vamos dizer que você está usando um vídeo para uma página de vendas. Você acha que é adequado colocar um vídeo com contagem regressiva quando ele é página de vendas? Olha, o melhor é que a pessoa que for assistir já receba diretamente a informação. Então não, então você clicaria aqui, desmarcaria a opção para não ter contagem regressiva. Exibir controles. Um vídeo que vai numa página de vendas também não convém. Por quê? Porque você quer que a pessoa assista todo o conteúdo. Então a gente desmarcaria. E o autoplay? Sim, isso é interessante. Porque a pessoa entraria na página e automaticamente já estaria rodando a informação ali, que é interessante para se poder fazer uma venda. Então esses controles aqui, essas opções que estão aqui disponíveis, depende, você vai formatar ela de acordo com a que a sua página foi feita. No meu caso aqui nós estamos utilizando uma aula. Então eu vou configurar da seguinte forma. Eu vou desmarcar o autoplay. Vou até voltar aqui para vocês verem uma coisa. Cada vez que eu marco ou desmarco uma opção, outras opções aparecem. Então você tem que visualizar os itens, para que você possa definir como é que vai ser o vídeo na página. Então o que eu vou fazer aqui? Eu quero que exiba controles e eu vou tirar o autoplay. Ok? E também tirei a contagem regressiva. Então essa é a minha opção. Cada vez que eu faço uma alteração aqui, a alteração também ocorre aqui no link. Isso quer dizer que se amanhã ou depois você tiver colocado o link dentro da página do seu site e você resolver fazer a alteração disso aqui, novamente você tem que incluir o link que foi gerado lá na sua página para que a informação possa ser atualizada. Ok? Então tá. Configuramos essa parte aqui e nós temos o link direto e o código embed. Então a gente vai escolher a opção de link direto. Vamos copiar a informação aqui. Voltamos à nossa página, onde o elemento ByFrame já está lá. Eu cliquei no botão editar elemento e eu vou copiar aqui aquele código que a gente acabou de copiar lá do Builder All View de Hosting. Aí vou clicar aqui e ele está aqui. o vídeo com os controles que eu defini. Quando a gente coloca em pré-visualização, ele aparece aqui. Ok? Vou voltar ao editor. Vamos dizer que a gente resolveu, em vez de colocar o vídeo, colocar a opção através do código. Vamos puxar aqui. Vamos voltar no vídeo. Vou copiar essa opção. Ela continua no mesmo formato que eu escolhi. Clico em copiar. Volto lá. Vou dar um CTRL A nessa linha onde tem a URL. Vou deletar a informação. Venho aqui embaixo em procurar documento. Dou um CTRL V. E copiei a informação. Ok? Já apareceu aqui. O mesmo vídeo sendo inserido pelo código embed. Tá? Ok. Super fácil, né? Muito legal essa opção. Mas, 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 vamos dizer que você pense. Poxa, Erika, tá vendo essas barrinhas que estão aqui do lado? Essa aqui, legalzinha? Eu gostaria de não aparecer. Como é que eu faço isso? Bem, você tem a seguinte alternativa pra você tirar essa barrinha lateral que está aqui. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai voltar pra edição. Certo? A gente vai voltar no código. Clica aqui em editar elemento. A gente pega o código. Eu já tô com ele no meu CTRL V, mas vamos dizer que eu fosse copiar daqui. Então, eu faria CTRL A, CTRL C. Eu virei, eu vou aqui pra uma página em branco. E, por sinal, eu também já deixei ele copiado aqui, mas eu faria o seguinte. Clicaria no CTRL V pra copiar o meu código aqui. E você tá vendo? Essa informação aqui, Scrolling, igual o No, o que que isso quer dizer? É pra não aparecer aquela barrinha de rolagem. O que que a gente faz? A gente dá um CTRL C sobre essa informação. A gente vem aqui no código, inseriu a barrinha bem aqui, logo após o Screen. Coloca um ponto em vírgula, espaço, CTRL V. Deixa eu tirar esse negrito aqui, que não é necessário, CTRL V. Pronto. Volta aqui. Ok. No código, eu insiri essa informação aqui pra retirar aquela barrinha. E o que que a gente faz agora? A gente dá um CTRL Z na fórmula inteira, volta no nosso iFrame e CTRL V no lugar. Vamos ver o que aconteceu? Olha só que lindo. Vou mostrar aqui na pré-visualização pra você, que a barrinha de rolagem agora não está mais. Gostaram dessa sacada? Muito legal, não é mesmo? Então, com essa ferramenta aqui, Gilder All Video Hosting, você consegue ter os vídeos inseridos dentro da sua plataforma, fazendo com que a pessoa, o seu lead, visualize a informação dentro da página que você criou e não compartilhando a sua informação. Vamos dizer que você está fazendo um curso de vendas, que você está vendendo o seu curso. Para evitar que a pessoa possa compartilhar algo que você produziu ali com o maior trabalho, com o maior cuidado, você utilizando essa opção aqui do Video Hosting, você tem o conteúdo dentro da própria plataforma e as pessoas que adquirirem o seu curso são as únicas que poderão assistir. sem risco de ninguém visualizar o seu conteúdo sem necessidade, ok? Então, essa aqui é a minha informação de hoje, a ferramenta Builder All Video Hosting, que está dentro da plataforma Builder All, dentro do plano que nós temos aqui, que é o plano Premium, que dá acesso a todas as ferramentas que você precisa para fazer o marketing digital, para produzir resultado, para produzir satisfação em estar fazendo uma coisa que é muito top de linha e que vai agradar muito, tá ok? Então, ah, e um detalhe, se você, o limite dessa ferramenta aqui é de 10 GB, tá? Então, para você colocar aqui, você tem só que verificar qual é o peso dos seus vídeos, mas, se por um acaso você exceder ao limite de 10 GB, relaxa que está tudo certo, porque você tem como comprar espaço adicional para continuar colocando os seus vídeos, para continuar fazendo aquele trabalho sensacional para gerar muitos resultados, ok? Essa é uma informação importante que eu queria passar para vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, esse vídeo vocês podem compartilhar com quem tem dúvidas e com quem precisa de uma ferramenta que agilize todo o processo e vejo vocês num próximo vídeo, ok? Super beijo no coração e até mais. Tchau, tchau!